Música Olá pessoal, aqui é o André E nós estamos aqui na primeira parte dos guias para Skyrim no modo Master Que seria tipo um modo Nightmare Bom, eu estou aqui em White Run, que é a segunda cidade no jogo Nossa segunda parada, a primeira é Riverwood, eu estava lá Foi onde eu fiz o primeiro vídeo E agora eu cheguei aqui, aqui eu estou no level 13 Eu vou comentar mais ou menos rapidamente o que eu fui fazendo até o momento Como você pode ver, eu estou aqui com o Fyndal, que é o Companion O primeiro Companion do jogo é o Fyndal Como vocês podem ver, ele não está com a roupa dele, é aquela de elfo, de elfo arqueiro Ele está com uma roupa letter O que a gente tem que fazer primeiramente? A gente forja essa roupa, clica nele Vai lá, I need to trade some things with you E aí você vai passar equipamento para ele Tudo que você passar, ele pode utilizar Se for bom para ele Então eu equipei ele com toda essa roupa Que é a que eu estou usando Que seria uma Light Armor Primeiro passo Outra coisa, eu utilizei muito Sneak Eu matei várias pessoas em Riverwood Matei já várias pessoas aqui em White Run à noite Roubar as casas, roubi muita casa de noite Isso também aumenta o Sneak O Companion, bom, vai ser ele Porque não tem outro agora no início Eu não fiz a quest, eu vou fazer agora com vocês a quest do Dragão Que é a primeira quest do Dragonborn Quanto às roupas Tentar sempre aumentar o Smith Seja onde for, seja aqui Seja nesse Smith ou em outro Smith Cada um vai dar alguma quest, alguma coisa do tipo Sempre que você tiver itens para poder forjar coisas Forge Isso aumenta a skill, aumenta também e dá XP E Alquimia é outra coisa que você pode aumentar sempre que tiver Se puder coletar coisas, plantas Aumente Alquimia Então rapidamente o que eu fiz Eu vou mostrar no mapa Eu fiz o seguinte Eu vou estar em Riverwood Está aqui Riverwood Eu fiz o seguinte Eu fui em Blackfoss Barrel Foi o primeiro que eu fui lá Limpei Não é muito fácil no início No nosso, no level master Ainda mais quando você é level baixo Depois eu fui nesse local aqui Norte Breitle Stim Pass E depois nesse Sold Breitle Stim Pass Aqui nesse Anise Scabin Vai ter uns Necromancer Não vai ser tão fácil Você tem que sempre ir de sneak E utilizar o arco No modo master O pessoal não morre assim tão fácil E aí em seguida Eu vim para onde nós estamos Eu vou agora em direção Ao castelo Que é a próxima quest E lá então nós vamos ver O que vai acontecer Com o nosso personagem Chegando no castelo Você vai ser abordado Pela Pela elfa Que é Meio que um guarda-costas Do Jao Você vai falar Que tem notícias de Riverwood Que eles estão pedindo ajuda Ela vai deixar você passar E você vai falar com o Jao É o primeiro encontro com ele Você vai contar toda a história Vai contar que estava lá na cidade Estava prestes a ser Executado Quando um dragão Chegou lá para destruir tudo Então ela lhe defende Diz que tem que mandar Topas para Riverwood Que é um perigo O conselheiro do rei aqui Já não concorda Já não acredita em dragão Mas ele vai acabar Tendo que acreditar Uma hora ou outra E o Jao aceita Mandar tropas lá Para Riverwood Ele agradece Eu vou passar a fala Para não ficar muito cansativa Agora nós vamos conversar Lá com o Mago do rei Do Jao Esse Vamos lá Vamos acompanhar ele Para ir lá Em seguida A gente vai para a primeira Quest Da Quest Line Do Dragonborn Que é quando o nosso personagem Descobre que é o Dragonborn E nem ele sabia Por isso agora Ele vai nos apresentar O Mago Esse item Que ele pede para a gente pegar A gente já pegou lá Naquela primeira cave Que eu mostrei Então a gente não vai precisar Voltar lá Eu já estou com um item aqui Que estava lá Então vai ser rapidinho Agora ela vem Agora ela vem avisar Que tem um dragão Rondando a cidade Rondando lá Uma torre da cidade Todo mundo querendo ver o dragão E não vai precisar Vamos lá Então Agora a gente segue Ela Eu não sei se a gente pode parar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Irilete A gente vai falar com o Jao Se eu não me engano Antes de sair É Vai ser isso Não agora Não agora É Tem que esperar O pessoal subir aqui Deu Nessa parte É importante ter um companion Ainda mais um range Porque O dragão Ele vai voar bastante Ele vai descer as vezes Mas Você não vai Ficar perto do dragão E nem encarar o dragão Eu vou mostrar o que tem que ser feito Porque no modo master Não é barbada não Como você vê nos vídeos Os caras matando o dragão Com duas testes fechadas Então o pessoal está se preparando Então o Jao está dizendo que precisa da nossa ajuda Que aqui a gente vai lá com a Irilete Verificar esse dragão que estava andando na torre Perto da cidade Então vou passar a conversa rápido Vamos lá Vamos lá A gente vai voltar Vamos com ela então A gente pode seguir pra lá sem ela Ela vai estar lá já Que é a White Tower Essa é a torre Vamos lá então Vamos ver o primeiro dragão Então O que a gente encontra no Skyrim Bom eu estou aqui fora da cidade Você pode ver aqui atrás de mim está o White Run E lá na frente está a torre Lá onde vai estar o dragão O pessoal já está se direcionando pra lá Vou acompanhar eles Porque No modo master Eu não posso encarar ele sozinho não Eu vou meio que Deixar eles encarar o dragão E só vou cutucar esse dragão de longe Com Com o meu arco aqui Com as flechas que eu tenho Que não são muitas de tipo Eu tenho só 82 Foi o que eu consegui Vamos lá então Eu não gosto de jogar em primeira pessoa Assim não É bom Pra tirar de arco Mas fora No momento que você está tirando de arco Eu gosto de jogar Em terceira pessoa Mas Eu vou mudar agora Deixa aparecer o dragão primeiro O que acontece a gente está indo O meu companheiro não se identificou Sumiu Acho que ficou pra trás Olha eu fui atacado no meio O que acontece Alguém contratou Um grupo de pessoas Pra me matar Esse é o melhor momento Pra isso acontecer Porque o cara não morre Morreu Morreu porque eu estou recebendo ajuda Vamos ver o outro ali Foi Olha se eu estivesse sozinho Eu teria me dado muito Muito mal Vamos ver o que eles droparam aqui Contrato Vai mostrar mais ou menos Quem foi a pessoa que contratou O gold eu vou roubar Não vou roubar as armaduras Vamos ver o que esse cara tem aqui Bastante gold hein Essa é a parte boa De ser atacado A parte ruim É que nem sempre você vai estar acompanhado Assim no meio de uma quest Foi uma sorte incrível Vamos ao dragão então Olha o pessoal parou aqui O meu companheiro realmente desapareceu Não sei cadê ele Ela tá pedindo pra gente olhar Pelos sobreviventes Então vamos lá Se não me engano tem um cara aqui É isso A setinha tá apontando pra cá Está aqui ainda em algum local Ele não sabe onde está Mas tem algum local Aqui o dragão Então ele pediu pra voltar Acredito que é agora Que aparece o dragão E lá está o dragão Vou atar aqui Primeira pessoa O importante é não tentar ser atingido Tentar o máximo não ser atingido E ficar de longe De longe que ele vai tirar Muito mais dano Você pode ver Ele não perde dano Minhas flechadas E nada É a mesma coisa Mas o Master é complicado Você tem que deixar eles atacarem Sozinho não dá Nem tem como acertar ele no alto Não Espera ele descer Chegar perto Corre Chegou perto de mim Já sei que ele está atrás Eu vou sair da frente Ela é melee Ela vai atacar Eu vou ficar de longe O bom é que ele não regenera vida Com muita velocidade Mas ele também não perde vida Como você pode ver Realmente tem até a minha arqueria aqui Nada Ele não está ficando muito tempo no solo Não Não sei o que complica Vamos ver se ele desce agora Ela desceu Nossa Tem uma flecha ali Que isso Funciona Arco Mas está indo Vou dizer que a vida dele está diminuindo Devagar Mas está Por causa dos NPCs Que estão aqui ajudando Eu sozinho Não ia matar esse dragão nunca Por isso a importância de upar bastante De pegar o máximo de habilidade Conseguir Vamos ver se agora ele morre Ainda vai voar mais uma vez Você viu ali o guarda voando? Esse é o modo master Olha lá Mais um que Foi morto Está todo mundo morrendo Não está sobrando ninguém aqui Vamos ver se a gente consegue detonar esse dragão agora Antes dele subir de novo Ele me atacou agora Agora sou eu o alvo Foi Finalmente Caiu Mas para você ter uma ideia Olha Quantidade de cadáver Dos caras de White Run Que tentaram nos ajudar Bom Aí você mata o dragão Vai absorver a alma dele E aí quando você descobre Que é o Dragonborn Tem esse poder De absorver a energia dos dragões O meu companion O Feindal Eu não sei cadê ele Não sei se morreu Se eu saí da cidade e estava com ele Ele não está mais aqui não Pode ser que tenha morrido Depois eu venho ali pelos corpos Vou catar tudo pelos corpos Essa é a primeira parte Do modo Master Para você ver não é nada fácil E esse é o primeiro dragão Esse é o dragão mais fácil de todos Os próximos não serão assim tão fáceis Então eu vou Ir mostrando mais ou menos O que eu vou fazer Tudo que eu for Pando todas as quests que eu for realizando Realmente no modo Master Não tem como ficar brincando Não dá de sair Entrando em qualquer cave Em qualquer caverna A gente vai ter que ir bem aos poucos Vai ter que entrar para algumas guildas Mas é isso Essa é a primeira parte Espero que tenham curtido Obrigado por assistir Deixem um comentário E até o próximo vídeo Obrigado por assistir O que é isso?